Eu queria começar contando um pouquinho do que me motivou a viajar Eu acho que o que me motivou a começar foi querer buscar por coisas diferentes Então o desconhecido sempre me atraiu muito Tanto culturas diferentes, quanto pessoas diferentes, quanto lugares diferentes Sempre foi uma coisa que me dava aquela sensação de magia, sabe? De mágica Caraca, tem coisas muito maior do que a minha bolha aqui onde eu vivo, sabe? E isso sempre me motivou E eu acho que mesmo com todos os medos e inseguranças que eu tinha quando eu fiz a minha primeira viagem A vontade de ir sempre foi muito maior do que o medo, sabe? De não ir Ou a insegurança que eu tinha se eu ficasse e não me desse a oportunidade de viver aquilo, sabe? Então eu acho que isso me motivou a começar a viajar A minha primeira viagem internacional foi quando eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos Foi um work experience onde eu fiquei 3 meses trabalhando na Universal Studios de Orlando, nos Estados Unidos Foi muito legal, eu tive um pouco de problema com a barreira da língua, né? Eu não falava muito bem inglês na época E aí eu acho que isso me travou um pouco para eu viver de fato a experiência Eu tinha muito medo de errar, de não conseguir me comunicar do jeito que eu me comunico em português E as pessoas não me conhecerem da forma como eu gostaria que elas me conhecessem Isso foi um pouco ruim assim para a minha experiência porque eu quis controlar muita coisa Então eu fiz, depois que eu saí desse intercâmbio Eu fiz um intercâmbio universitário de 10 meses na Ilha da Madeira Que é uma ilha portuguesa que fica no Oceano Atlântico E eu fiquei 10 meses estudando nessa ilha Eu também tive a oportunidade de viajar ao longo desses 10 meses Então essa viagem para a Ilha da Madeira me possibilitou viajar por vários países no continente europeu E para mim isso foi um divisor de águas Porque foi a primeira viagem que eu viajei completamente sozinha Fiz um mochilão de 33 dias sozinha pela Europa Passei por vários países, passei pelo leste europeu Que era uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado Quando a gente pensa em Europa, a gente logo pensa em Portugal, Espanha E aí para países diferentes como por exemplo Polônia, República Tcheca, Áustria Me deu aquela vontade de conhecer ainda mais outras coisas E de me entregar um pouco mais Então obviamente eu planejei muito a minha viagem Mas também tentei muito no fluxo da viagem E tentei muito me entregar para o que a viagem podia me trazer Então nessa viagem que eu fiz sozinha Eu tive a oportunidade de conhecer não só pessoas incríveis Como também me conhecer de uma forma que eu não me conhecia antes Porque quando você está sozinha Você não tem muito com quem dividir os seus momentos Com quem você divide com você mesma Então você começa a olhar para algumas coisas Alguns medos, algumas sombras Algumas potências suas que você não sabia que tinha Porque ou você está sempre tentando se encaixar No que a sociedade, da sua rotina te manda Ou meio que te... Talvez até te obrigue para você ter uma relação em sociedade Mas quando você está sozinha e você não precisa agradar ninguém Você acaba encontrando certas qualidades Certas até diferenças em você Que você se permite ter Porque você está sozinha em um lugar que você não conhece Com pessoas que você não conhece Então você se permite viver aquilo de uma forma muito mais... Plena, eu diria Então eu acho que a viagem me motiva por isso E até hoje o desconhecido é uma coisa que me motiva a seguir em frente Eu acho que a minha vontade de viajar cada vez mais é sempre por isso Sempre para conhecer pessoas novas Me colocar fora da minha zona de conforto E sempre buscando cada vez mais novas experiências E aí se eu pudesse pensar assim numa viagem Eu fiz várias viagens, né? Eu conheci 28 países Mas se eu pudesse tentar escolher algumas que realmente marcaram a minha vida Eu diria que foi a minha viagem sozinha pela Europa de 33 dias Porque realmente me fez conhecer um pouco mais de mim Mas também conhecer um pouco mais do outro Porque quando a gente está viajando sozinha A gente se permite conhecer mais pessoas Porque quando a gente está viajando em grupo Ou com namorado Ou com família A gente acaba se fechando na nossa bolha Mas quando a gente está viajando sozinho Por conta da nossa necessidade enquanto ser humano De fazer conexões A gente acaba se colocando nessa posição de buscar por outras pessoas E eu acho que essa viagem que eu fiz sozinha Ela me possibilitou isso Eu fiz muitos amigos incríveis Desde amigos brasileiros Porque é isso, né? A gente como brasileira A gente está sempre trombando em outros brasileiros pela vida Mas também pessoas de diferentes nacionalidades Que me permitiram encontrar um pouco de mim mesma neles E isso pra mim foi muito interessante Porque a gente está falando aqui sobre culturas diferentes Mas ao mesmo tempo Nós somos indivíduos e pessoas Que têm basicamente as mesmas necessidades A gente precisa comer A gente precisa se relacionar A gente precisa se sentir feliz Realizado Isso qualquer cultura Independente de que cultura você tenha Está buscando E era muito engraçado ver que, por exemplo Era a minha primeira viagem sozinha Sendo mulher Tive alguns medos Algumas inseguranças E aí encontrar outra pessoa Que estava vivendo Por exemplo, uma francesa que eu conheci Que também estava viajando sozinha pela primeira vez Também estava cheia de medo E as duas foram sozinhas com medo E se encontraram numa viagem Num país que não era os nossos países Era um terceiro país Então isso pra mim me trouxe assim Sabe? Que expande a tua visão de mundo Do tipo Nós temos culturas diferentes Somos diferentes Mas no final Se a gente for Muito simplista Todos estamos buscando Pelas mesmas coisas Sabe? Mas a viagem me trouxe Um pouco disso E eu acho que essa viagem sozinha Também me trouxe Um pouco dessa questão de Que as diferenças As diferenças também Atraem Sabe? Não só as coisas iguais Ou os pensamentos iguais Se atraem Mas eu acho que as diferenças Também acabam por se atrair Porque justamente Pela curiosidade De você ver Que existe uma pessoa Existe um lugar Existe uma cultura diferente Que você quer entender Um pouquinho mais E aí você acaba Se aproximando Porque você quer ver Até onde aquilo pode ir Ou como que aquilo funciona Então eu acredito Que as diferenças também Acabam por atrair Por causa da curiosidade E se eu fosse pensar Também numa segunda viagem Que me marcou bastante Também foi um divisor De águas na minha vida Eu acho que foi A viagem que eu fiz Pra Tailândia em 2018 Eu morei na Tailândia Por três meses Eu e meu marido Quando a gente foi fazer Um curso de mergulho E foi muito incrível Assim A oportunidade Que a gente teve De viver na Tailândia Por três meses Como eu falei Meu marido é tcheco Eu sou brasileira A gente mora na Inglaterra E decidi morar Três meses na Tailândia Então foi assim Um misto De várias culturas diferentes É... E que realmente Assim Foi uma experiência Acho que única Assim... A gente teve a possibilidade De conviver muito Com pessoas locais Então a gente trabalhava Num barco Como mergulhadores Onde as pessoas do barco Eram tailandesas É... A gente não conseguia Se comunicar muito Porque eles não falavam inglês A gente não falava tailandês Mas a gente conseguia Se comunicar Através de sinais A gente conseguia Se comunicar Através de sorrisos De abraços De olhares Muitas vezes até De risadas Assim Que a gente dava Às vezes a gente não sabia Nem tipo O que que era O que a gente estava rindo Mas só da gente estar rindo Eles também estariam rindo A gente se conectava É... Pra mim foi um grande Choque cultural Assim Desde a parte culinária É... Eu tive Um problema muito grande Com a culinária tailandesa Porque eu não gosto De comida apimentada Não... Não comia na época Legumes e verduras E em um mês Eu emagreci 6 quilos É... Que pra mim Foi assim Um choque Mas... Além disso Também foi ver Como eles levam a vida É... Eu acho que Eu sendo carioca Né... Trabalhando Desde os meus 16 anos Sempre na correria Sempre tipo Querendo alcançar Mais e mais e mais E nunca estando satisfeita Com o que tinha Porque queria buscar mais Sabe? Quando você Não deu nem tempo De você Vibrar por uma coisa Que você acabou de conseguir Porque você já está pensando Na próxima coisa O que eu senti Eu vou falar de uma experiência É... Pessoal O que eu senti Vendo os tailandeses E... 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 Da vida que eu tive Na ilha Eu vivi numa ilha Na Tailândia Eu não vivi em Bangkok Então eu estou falando Então eu estou falando de uma experiência Então eu estou falando de uma experiência Bem particular De viver numa ilha Na Tailândia O que eu senti foi que As pessoas ali Elas tinham mais tempo Tempo para a família Tempo para os amigos Tempo para curtir a natureza Tempo para realmente É... Pensar na vida Tempo para se dedicar à espiritualidade Eu percebi que as pessoas Elas usavam o tempo De uma forma melhor Para a vida delas E não só para enriquecer outras pessoas Ou não só para se enriquecer Mas sim para evoluir E isso para mim Foi assim um grande choque cultural Porque eu estava... Né... Eu sou uma pessoa muito elétrica Muito por causa da sociedade Que eu nasci E cresci Que é... Né... Esse... Corre de todo dia E... Estar morando numa ilha Com esses tailandeses Que... Cara, da simplicidade De você sentar no chão Em família E comer com a mão E... 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 Dar importância Para outras coisas Que não só o dinheiro Ou o sucesso Ou... Isso para mim também assim Foi uma... Uma explosão assim Na minha mente Do... Cara, do que que realmente é a vida Do... Para que que a gente está vivendo Ou... Do... Por que que a gente faz o que faz Sabe? No final das contas Eu acho que Tudo a gente acaba Indo para o mesmo caminho Do... A gente faz o que faz Porque a gente gosta E tem paixão E a gente sabe Do por que a gente está fazendo Ou a gente faz O que faz Porque está todo mundo fazendo Porque a gente acha Que é obrigado a fazer Daquele jeito É... Eu sei que é muito confuso, né? Parar para pensar E refletir sobre isso Mas quando você é confrontado Literalmente Com esses questionamentos E com esses estilos de vida Diferente Você acaba por Se questionar E trazer novos questionamentos Até para quem está à sua volta Eu lembro que quando eu comecei a Morar aqui na Inglaterra Até mesmo na Inglaterra Quando você vê que O estilo de vida E até... É... O propósito das coisas Que são feitas aqui Na Europa De uma forma geral É diferente da cultura Que a gente tem no Brasil Que é muito similar A cultura americana Do tipo Trabalhe mais Para ganhar mais Para ser bem sucedido Para estar sempre correndo atrás De coisas novas E não Perceber E ser grato Pelo que já tem Está sempre querendo buscar mais É... Eu acho que a cultura brasileira É muito parecida com a americana Nesse sentido E quando a gente olha Para culturas Por exemplo A tailandesa Culturas orientais De certa forma Tem um pouco mais Dessa questão de espiritualidade Um pouco mais De olhar para si Como indivíduo E não só Para essa questão Do coletivo Em termos de sociedade Para chegar É... Num patamar Que você nem sabe Se você quer chegar Mas... Eu sei que às vezes Eu pareço filosofar bastante Mas eu acho que São coisas que Esses toques culturais E essa Experiência de Viver pelo mundo Acabou me trazendo Esses questionamentos Que eu acho que No final das contas É o que as viagens Podem te proporcionar Mais do que fotos Mais do que Culinárias diferentes Eu acho que são As reflexões Que as pessoas Que você conhece E as culturas Que você conhece Te trazem É... E aí Eu estava falando Da cultura europeia Eu acho que a cultura europeia Também tem muito É... Essa questão De dividir O pessoal Do profissional Então quando você Está trabalhando Você está trabalhando Fechou o computador Deu sexta No horário de você sair Acabou Você agora Vive a sua vida pessoal Você não mistura E eu acho que no Brasil Eu lembro pelo menos Que era assim para mim A gente mistura muito O pessoal Do profissional E aqui existe Uma separação O que eu acho Que para a nossa saúde mental E para a nossa evolução Como indivíduo Isso é muito legal Porque você não é A sua profissão Olha que legal isso E no Brasil A gente tem um pouco Dessa... É... Disfunção, né? Que a gente acha Que a gente é A nossa profissão E quando a gente não... Quando a gente quer Trocar de carreira Ou quando a gente quer mudar O nosso estilo de vida A gente fica meio perdido Porque a gente não sabe Quem a gente é Não é muito assim E eu acho que Ter um pouco de contato Com essas culturas diferentes Me trouxe um pouco mais De tranquilidade De saber Que independente Do que eu esteja fazendo Existe um indivíduo Por trás daquilo E ele é muito mais Do que aquela profissão Por isso que eu falei Eu estou como garçonete Mas eu também já fui babá Eu já fui cuidadora de idosos Eu já fui chefe de cozinha Eu já fui bartender Barista Então assim Já fui muitas coisas Não significa que eu precise Ser aquilo que eu escolhi E quando eu vim para a Inglaterra Isso para mim Foi um grande choque Eu me formei em publicidade E por muitos anos Eu achava que era aquilo Que eu precisava fazer Porque poxa Eu fiz quatro anos de faculdade E eu me formei nisso E quando eu vim para cá Eu percebi que era uma coisa Tão tipo Tá ok Você pode fazer isso Mas você também pode fazer aquilo Você também pode ser mergulhadora Você também pode ser fotógrafa Você também pode criar conteúdo Você pode ser muitas coisas Ao mesmo tempo Desde que essas coisas Te levem para um propósito Que você acredita ser Que te faça feliz Sabe? Então eu acho que Que é muito isso Esses choques culturais E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Assim um pouquinho desse relato Estou super aberto Estou super aberta a conversar A conhecer um pouquinho mais de vocês Vocês podem me encontrar Tanto no Youtube No Vida Mochileira Quanto no blog Que é vidamochileira.com.br Quanto no Instagram Que é Vida Mochileira E lá eu compartilho sempre Um pouquinho dessas reflexões Um pouquinho de inspirações Dicas de viagem Relatos E é isso Eu estou super aberta E quanto mais pessoas diferentes A gente conhece Acho que mais a gente Acaba por agregar Na nossa evolução É isso Espero que vocês tenham gostado E fico aí À disposição Para tirar qualquer dúvida Ou para a gente conversar Um pouquinho mais Tchau, tchau Foi um prazer